Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje relembrando-nos galãs dos anos 80, o ator Roberto Bataglin. Antes disso, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Roberto Bataglin nasceu na capital do Rio de Janeiro. Filho do ator gaúcho Hermes Bataglin, Roberto começou a fazer sucesso como ator no começo dos anos 80. Vindo do teatro e também da publicidade, o ator fez em 83 seu primeiro trabalho no cinema, atuando no filme Aguenta Coração. Ainda no mesmo ano, ele começou sua trajetória na televisão, atuando ao lado da saudosa Marília Pera no Caso Especial, no episódio Homem que Veio de Minas. No ano seguinte, em 84, Roberto fez seu primeiro trabalho em novelas, vivendo Fernando em Partido Alto. Logo, o ator passou a ser presença constante na televisão. Em 87, após atuar em Um Sonho a Mais, Selva de Pedra e Ainda em Mania de Querer na Manchete, Roberto teve papel de destaque em Sassaricando, quando foi Itadeu. Ela se apaixonou pelo Beto e tenho certeza que vai conseguir se casar com ele no lugar da irmã. O que eu posso fazer? Eu botei ela para trabalhar na agência porque ela fez chantagem comigo de contar tudo para o Beto. No final dos anos 80, Roberto ainda passou pela Bandeirantes, onde atuou na minissérie Colônia Cecília. Na década de 1990, o artista foi presente em cerca de seis produções. Em Lua Cheia de Amor, ele foi Rodrigo. Após alguns anos afastado, Roberto voltou atuando em confissões de adolescente na cultura. Logo, ele voltou a Globo com o papel de Cláudio em A Próxima Vítima, sendo este um de seus personagens mais lembrados pelo público. Essa garota tem a maior chance, cara, de ser o maior sucesso do mundo da moda depois da Naomi Campbell. Aliás, eu nem me lembro se existe Naomi Campbell, depois que eu conheci a Patrícia. Roberto ainda foi Aquiles em Viralata, viveu Pedro em Zaza e interpretou Luiz em Vila Madalena. Na década de 2000, ele continuou presente na televisão, mas com papéis menores. A doa em As Filhas da Mãe, Desejos de Mulher, Alma Gêmea e Sete Pecados, sendo esta sua última novela na Globo. Ele ainda fez participações em séries como Aquarela do Brasil, Sai de Baixo e Faça Sua História. Em 2014, após cerca de seis anos afastado da TV, Roberto voltou fazendo participações no humorístico Zorra Total. Ele ainda fez parte da série Romance Policial Espinosa. E em 2018, ele fez sua última atuação na televisão até então, quando foi alencar na novela Apocalipse na Record. Atualmente, ele está com 60 anos. O ator é casado desde os anos 2000 com a atriz Clara Ronsani e tem três filhos. Com a atual esposa, Roberto teve seu caçula Kawan. Já os seus outros dois filhos, Lauro e Leonardo, nasceram de diferentes relacionamentos do ator. Uma curiosidade é que Roberto não sabia que era pai de Lauro, seu filho mais velho, tendo descoberto a paternidade vários anos depois. Perdi contato com a mãe dele. Ela foi morar fora do país. Casou-se de novo. Um dia ele me ligou. Disse que agora que já era adulto, gostaria de confirmar o que sua mãe lhe contava. E pediu um teste de DNA. Quando soubemos o resultado, ele disse, Laura trabalha no mercado financeiro. É uma pessoa maravilhosa. Disse o ator sobre o filho e entrevista ao jornal O Globo. Mesmo longe da televisão, hoje em dia Bataglin segue carreira na arte. Alguns anos atrás, o ator montou um curso de teatro em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, intitulado Rota da Arte. Além disso, Roberto também tem uma produtora de vídeos. E trabalha também como corretor de imóveis na capital fluminense. E pra você, qual foi o papel mais marcante de Roberto Bataglin na televisão? Você gostaria de ver ele novamente nas novelas? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau.